O programa Desencontro com Pedro e Fico Hoje teremos o convidado especial Então, para que ele não fique raivoso Que é o de todo o nosso cidade Ei, como é? Você vai me apresentar ou não? Ah, tá Eu apoio a vocês o cavalinho palmeirense Chamado Moisés Então, Moisés Você sabe o que aconteceu com o Palmeiras? Ah, é tudo culpa do Corinthians Ele fica nos vencendo E a gente toda hora perde Mas se a gente pudesse Cigar uma visão Aí a gente não seja desclassificado Tá bom, chega Pronto? Pronto Tchau, tchau Tchau, tchau